Fala galera, a Campadrone na área e hoje tô trazendo pra vocês o vídeo que eu gravei agora no final do ano Lá em Trindade, na Praia do Meio Eu vou pedir pra vocês darem a moral de seguir a gente no Facebook Se inscrever no canal do Youtube e seguir também no Instagram É a Campadrone Eu posto bastante coisa referente às nossas viagens acampando As cachoeiras e as praias que a gente visita nessas viagens Então é isso aí, a Campadrone, não se esquece de seguir lá, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho